Fala aí, galerinha do nono ano, aqui com vocês o professor Euripides e mais uma vez aqui estamos entrando pelo PET1 da terceira semana, tá certo? De língua inglesa, distribuída aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, tá bom, galera? Então nós estamos aqui agora já com a terceira semana, vamos continuar com a nossa unidade temática, que vamos aí com a leitura, tá certo? Vamos verificar aqui realmente o que está sendo pedido, então vamos aqui, temos as nossas habilidades, aqui não há necessidade de você, né? Tá averiguando, aqui nós temos aí sim, gêneros textuais variados, então vamos continuar aqui. Galera, aqui de cara você já tem o texto number one, que ele pede, né? Leia mais alguns artigos da Declaração dos Direitos Humanos, anote o resumo ilustre. Então vamos lá, professor, tem momentos que quando a gente pega umas atividades para fazermos, nós não conseguimos compreender bem o que tem que fazer, tá bom? Então eu vou explicar para vocês aqui como é que será feito esse exercício, tá certo, galera? Então eu vou explicar para vocês aqui a relação desse número 21, né? 21, tá certo? E aqui a gente tem o que? Vamos lá, the right to democracy. We will have the right to take part in the government of our country. Every grown-up should be low-up to choose their own leaders. Então, se você observar, verifique que o número 21 aqui, ó, ele já tá dizendo, né? The right to democracy. Como é que ficaria isso para a língua portuguesa? Galera, já expliquei para vocês, caso você tenha alguma dúvida, basta você pegar o que tá escrito aqui no número 21 e ir diretamente para onde? Para o seu Google Translator, tá bom, galerinha? Então, só para você ver o que tá escrito aqui primeiro. É uma parte do exercício para que você possa alimentar a sua mente, tá bom? Não existe mágica aqui. Então eu vou levá-lo até o, novamente, até o Google Translator, para que você possa entender como que funciona. Tá certo? Então vamos lá. Ótimo, estamos aqui no nosso Google Translator, então eu vou escrever aquela frase lá, só para que vocês possam entender o significado primeiro, tá? Então vamos lá. Lá tá escrito o quê? Só a primeira parte, só para você poder entender. The right to democracy. Ah, já achei aqui, ó. Fica mais fácil para vocês. Cliquei aqui e ele já fala, o direito à democracia. Professor, aquele item 21, posso escrever ele todo? Fica a seu critério. Você pode escrever ele todo para que você possa entender o que significa aquele item 21, tá bom? Entendido, pessoal? Isso aqui você vai fazendo esse exercício para que você possa fazer, aliás, encontrar esse resumo. O que que significa o direito à democracia, tá bom? Então vamos voltar agora para o nosso exercício. Tem mais explicação aí. Retornando aqui o nosso exercício, o que que vai acontecer agora? Eu preciso achar o nome, né, de right democracy. Ou então eu posso achar aqui, ó, direito à democracia. Vocês estão lembrados daquela tabelinha dizendo onde é que se encontra os direitos humanos? Então tá, eu vou levá-los até essa tabela para explicar para vocês como é que você vai encontrar isso aí, tá bom? Então vamos até ela. Bem, galera, aqui a gente chegou naquela tabelinha que eu estava explicando para vocês. vocês estão lembrados com relação àquele item 21, né? The right to democracy. Desses itens aqui, ó, todos eles, tá vendo? Freedom and equality, rights and freedoms for all. Aqui, galera, já tá dizendo para você, já tem um resumo. É só essa escrita que aparece embaixo do significado dos desenhos. Você notou que ele fala sobre democracy, ou seja, parte democrática, qual desses itens aqui você acha, tá, que deve ter o que? Uma participação democrática, você tem que ser mais assim, participação de quase tudo dentro da democracia, né? Desde os direitos políticos, até um concurso público, tudo. Aqui, galera, olha só, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Democracy participation. Então, o que que você vai fazer agora? Isso que está escrito aqui, ó, democracy participation, é o que você vai escrever o que está do lado do item 21, tá bom? Ó, democracy participation. Só que para os alunos que estão tendo aula comigo, não há necessidade de você pegar esse material, tirar a foto e enviar para mim, não, com tudo feito, não. Eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Formulário que basta você só clicar e tentar alinhar o item 21, que pode ser em cima da democracia e tal, para facilitar para você, tá bom? Aqueles curiosos, né, que ainda precisam refazer os seus exercícios, tudo bem, você pode fazer isso, mas, pessoal da minha turma, basta chegar lá e fazer os exercícios, tá certo? Vamos retornar, então, para o nosso item 21, só para que vocês possam entender. Olha, eu achei aqui, ó, democracy participation. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Bom, galera, de volta aqui, o que que eu tenho que fazer agora? Então, eu já expliquei para vocês o item 21, o que que ele quer dizer? Já disse sobre a língua inglesa. Agora, vamos ver, realmente, o que ele está querendo dizer dentro da língua portuguesa? Ele diz o seguinte, no item 21, né? O direito à democracia. Nós, todos temos o direito de participar do governo do nosso país. Todo adulto. Verifiquem que ele diz que tem o direito de participar do governo do país. Vocês notaram que lá em cima não tinha? Por exemplo, a imagem, parece um cachotinho, alguém colocando o voto ali dentro? Ó, então, aquela imagem você vai escrever aqui, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Então, deixe-me aqui, ó, colocar minha máquina de escrever, né? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, fica até mais fácil. Lembrando que aqueles alunos, eles que não são meus alunos, podem fazer isso dentro da sua postila. Aqueles que já são meus alunos têm o formulário, né? O Google formulário que vai ajudá-los na indicação. É muito mais fácil. Então, eu vou colocar aqui, ó, coloquei aqui e vou digitar aquela imagem lá. Eu vou escrever aqui, ó, democracy. Ó, já estou escrevendo, tá vendo? Ó, party participation. Simples assim. Não precisa fazer mais nada. Então, você já fez o resumo desse item 21, tá bom? Você já fez o resumo desse item 21 aqui, ó. Agora, o exercício 22 vai ser igual ao exercício 21? Semelhante ao exercício 21. Ah, então, eu posso pegar o que está escrito aqui, eu vou jogar lá no Google Translator, vou ver o que está escrito depois. Isso! Então, vamos fazer a mesma coisa, tá? Aqui, ó, o item 22. Vou fazer só dois para que vocês possam fazer os demais, tá bom? O item 22 não seria workers' rights? Ou seja, direito dos trabalhadores? O que será que faz direito dos trabalhadores, né? Ah, então, vamos ver aqui, ó. Agora, eu vou acionar lá o meu Google Translator, tá bom? Vamos lá para o Google Translator? Bora lá! Bom, aqui eu achei Direct to Democracy, né? Então, eu vou escrever aqui agora aquela parte dos trabalhadores que eu já disse para vocês, né? Então, vamos aqui, ó. Workers' rights. Tá certo? Ou seja, os direitos dos trabalhadores. Verificam aqui? Legal! Os direitos dos trabalhadores. Agora, nós vamos voltar naquela imagem lá dos direitos humanos, para que você possa identificar o que se refere direito dos trabalhadores. Então, vamos lá agora. Ok, galerinha. Já chegamos aqui, tá? No nosso painel. Vocês viram que você escreveu lá embaixo relacionando o item 21, fez a sua identificação da escrita, traduziu lá para a língua portuguesa, você identificou o que é e já de cara marcou o quê? Democracy Participation. Agora, ele fala sobre o direito dos trabalhadores. Dessa imagem aqui, todas elas, o que sugere que seja um trabalhador? Onde ele estará trabalhando, hein? O que ele vai fazer, tá certo? Se você identificou aqui, ó. Ó, já identifiquei. Olha lá. Porque aqui, eu identifiquei com relação ao trabalho. Não tenho aqui uma fábrica. Geralmente, uma fábrica, quando você vê os desenhos, significa com relação ao trabalho, né? Ela é uma imagem, apenas o ícone, para facilitar para você. E aqui, galerinha, está escrito o quê, né? Work and write to Union Station. Não é verdade? Union Station, né? Entenderam? Então, você vai pegar essa parte aqui e vai digitar lá embaixo como sendo o seu resumo. É simples, é fácil demais. Porque você leu toda a frase, já identificou, meu Deus, já fiz a tradução, já sei o que é. Agora, eu tenho que alinhar o que significa a parte do trabalhador. Beleza? Então, nós vamos voltar lá para o nosso exercício agora, o item 22. Eu vou fazer só o item 21 e o item 22, para que você possa desenvolver essas atividades. Tá certo? Então, vamos lá para o item 22. Ok, chegamos aqui, ó, no item 22. Então, eu já identifiquei o item 22. Puxei a minha tradução, escrevi toda a tradução, escrevi toda a tradução, identifiquei. O que ele quer dizer? Direitos dos trabalhadores. Todo adulto tem o direito de fazer um trabalho, um salário justo para o seu trabalho. Efiliar a um sindicato. E esse é o direito que está escrito aqui no item 22. Eu não identifiquei lá aquele nome, o Work and Write to Union Stations. Não foi isso? Então, eu vou colocar escrito aqui também, ó. Vou pegar a minha máquina de escrever. Vou colocar aqui. Isso aqui é relação ao item 22. Aí, eu vou escrever na língua inglesa, né? I'll work and write to Union Station. Tá certo? Então, olha só como é que ficou mais fácil para vocês. E assim eu vou fazendo 21, 22. E lembrando, você vai ter sempre que voltar na nossa semana 2, tá? Se você tiver a apostila, você retome lá e aí você vai fazer esse tipo de exercício. Tranquilo? Seguindo esse raciocínio, fica mais fácil para você poder desenvolver. Lembrando que aqueles que são meus alunos, eu vou disponibilizar lá no nosso material do Google Translator, já o formulário. Colocando esse formulário, você não precisa, em hipótese alguma, de estar fazendo esse exercício escrito, tirando foto e tudo mais. Tá certo? Tranquilo, né? É isso aí. Vamos seguindo aqui mais para baixo? Então, nós temos mais exercícios, ó. O exercício vai ser o mesmo. Olha aqui, ó. 26, 27, 28, 29, tá? Você vai fazer a mesma coisa, igual 21 e 22. Aqui, galera, ele vai pedir para você o seguinte. Let's illustrate. Para aqueles alunos que utilizam, né, As nossas atividades, o que vai acontecer aí? Você pode desenhar, trazer uma ilustração e tal. Mas para aqueles nossos alunos que estão fazendo lá no nosso formulário, Google Formulário, não há necessidade. Porque lá no Google Formulário, eu posso colocar uma imagem para puxar esse item 30 aqui. Para você poder alinhar o que significa esse item 30 aqui. Tranquilo, pessoal? Então, está feito aí, tá? Como é que vocês vão trabalhar e desenvolver esse exercício, tá bom? Então, vai um abração aqui do professor Eurípides. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho